Pessoal, eu assisti o Casamento Sangrento de 2019 e eu gostei muito. Não é assim, né? Nossa, que filme incrível! Mas eu gostei muito dessa temática porque era pra ser um filme meio dramático e de repente vira uma comédia e de repente vira um filme de terror. Então ele não sabe bem o que ele é, mas ele se transforma em várias coisas. Então eu achei bem interessante. Aqui a gente tem a Grace que teve um casamento dos sonhos com um super milionário e ela tá lá naquela casa de campo da família peculiar desse milionário, né? Que toda a família de milionário dizem que é um pouco perturbada, né? E ele tinha dito pra ela que eles eram. E aí eles acabam fazendo um joguinho ali que eles têm costume, que é um jogo de cartas que todas as pessoas que casam ali são obrigadas a jogar e tem uma carta que aí acontece uma coisa X que vai acontecer. Que é a tradição da família que o filme começa acontecendo essa tradição. E aí, meu Deus, é uma luta pela sobrevivência muito louca. Muito louca, mas eu gostei bastante, achei bem interessante. E aí, meu Deus, é uma luta pela sobrevivência muito louca. E aí, meu Deus, é uma luta pela sobrevivência muito louca. E aí, meu Deus, é uma luta pela sobrevivência muito louca. E aí, meu Deus, é uma luta pela sobrevivência muito louca. Obrigado.